Música Certos, de que fazemos parte do passado E que o presente tende a ser sempre ignorado Justificaram minha razão de existir Senão me omitir e vir por fim concluir Entender GMM meus irmãos estragos Estragos, estragos, estragos Estragos é contra que eu sou então Entender O do porquê não se possui o êxito E aceitar que muitas vezes somos nós mesmos A causa principal De toda a miséria que impera sobre a raça preta Que vive sob suspeita Sem ter integridade Sem ter a própria verdade Tampouco a vontade em não ser o que querem que somos Emano em você Tente entender Oculto a tudo e a todos Nada de novo Eu já não me espanto Já não Já não Eu E o sistema é racista Eu Já não me espanto Já não Eu E o sistema é racista Cruel Racista Cruel Certeiro Indestinado A pretos maiores Menores Abandonado Sempre foi assim Em toda história Eu nunca ouvi falar Que a cor da pele não dizia O canto a ocupar O ser chamado Estrava antigamente Era acorrentado E no presente Infelizmente Ele é manipulado Alienado Condenado Pela própria mente Estando bem Estando mal Se faz indiferente Partimos todos De um local Chamado África E a nossa cor E o nosso povo Vamos sempre honrar DMN não esquece Pelo que passamos Dominados Sempre fomos E não concordamos Não vou fingir Não ver o preto Ser exterminado Graças às leis E certos vermes Engravatados Bonecos guardados Que matam Qual o porquê do ato Racismo é de fato Ser verdadeiro é chato Tenha certeza Que você irmão Todos nós Estão na mira da situação Eu Já Já não Já não Eu E o sistema é racista Cruel Já não Já não Já não Eu E o sistema é racista Cruel Já não me espanto Mas no entanto Tenho algo a fazer Não tão somente o rap Temos muito a fazer A nossa raça Tem que entender O do porquê Da sua própria posição Qual a reação Se falta união Autovalorização Somos um povo Sem sentido Sem definição Bem diferente Da história Composta de glória Que certamente Poucos trazem na memória O sistema é racista Cruel Mas Não justifica o fracasso O presente traz Benedita da Silva Racionais Lê-se brandão E lê-aê E outros mais não Não somos fracos Somos fortes Nos enganamos Inteligência Armazenada Nos acomodamos Com muito pouco Que temos Todo o valor Que perdemos Há 400 anos Ser o que querem Que somos Basta A nossa imagem Está gasta Se o que passou Passou Do resto O que restou Por construir Nosso país Meu povo Que perdoo Nada Hey Nada Eu já não me fãs E o sistema é racista Eu já não me fãs Eu já não me fãs Já não Eu Eu Já Já não Já não Eu Eu Já Já não Já não Eu 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 Eu